E... Fala galera, beleza? Vou tornar ele dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e é o Silingüintes, mano. É... Vamos continuar aqui a missão, a gente tem uma missão História das Pistas, a gente vai fazer ela. Fazer uma grana aí. Lembrando que de manhã não dá reputação, né? A gente tem algo... A gente tem... Deixa eu olhar uma coisa aqui, peraí. Mas é difícil... É muito difícil eu achar o botão do mapa aqui, véi. Ah... Zoom, né? Deixa eu ver. Tem bastante corrida. O que que é isso? Aston Martin. Ponto de coleta, né? Mas não. Ah... Tá, tem duas missões aqui pra fazer. E a gente tem alguma coisa pra gente fazer à noite? Vamos ver. É, aparentemente à noite não. Liberou algumas corridas, mas missão, missão mesmo não. Então a gente tem duas missões pra fazer aqui. Vou fazer essa daqui primeiro. E aí depois a gente já faz a próxima ali. Vamos nessa. Vambora. Botando pra quebrar. É isso, né? Filme? Filme? Não, filme? Não vai ter filme. Achei que ia ter filme, mano, mas não vai não. Bora lá, vamos acelerar aqui o nosso mustangueira. O mustanguinho de nós todos. Deixa eu só dar uma ajustada no mic aqui. Beleza. Três, dois, um... Bora. Mano, o carro do Dex é rápido, hein, velho? Ganhar um kit de suspensão na faixa? Vambora. Vamos nessa aí. Obrigado, viu, meu príncipe? Deu uma leve buzinada, o cara já abriu. Já entendeu que eu vou passar, né? Vamos nessa. Você saiu voando na largada? Ah, mano, sabe como é, né, velho? O mustang não anda, ele voa, né? E eu ainda tô com o motorzão raso aqui, hein, velho? Puta, mas três voltas nisso aqui tudo é meio, né? Meio brá, né? Brá. Vamos nessa, ó. Cara, mas assim, eu já desapareci, né? A não ser que seja você na minha bota ali. Meio que aqui já foi, né, meu príncipe? Eu acho que de manhã, tipo, de noite tem circuito e sprint. De manhã só tem circuito, velho. Pelo menos, aparentemente, nenhum sprint, né? Dá aquele salve pra galera, né? Que tá assistindo, que tá acompanhando a corrida. Tamo junto e misturado. Você já deixou separada minha suspensão, meu príncipe? Porque eu vou querer ela, hein? Beleza. É, guys, assim, na boa aqui não tem mais como eu perder, não, velho. Pô, só vai dar pra ver a bundinha dos carros ali, ó. Alcançar eu já não alcanço mais, né? Não, não que eu quisesse também, né? Obrigado, viu, meu príncipe? Ah, muito obrigado também. 13 mil doletas. Cara, os caras ainda estão com 80% da pista feita, pô. Uma loucura, velho. Botando pra quebrar a gente já fez, então vamos pra próxima aí. Vai ter filme? Cara, eu não sei por que que eu aperto esse botão, sendo que não funciona, né, mano? Ah, coisa de maluco, velho. Beleza, vamos lá. Esse aqui é meio longe, tá? Então, calma aí. Aqui, é igual, se eu não me engano, é o 2015, mano. Acho que foi o 2015. Tem um radar e você tem que ir passando gradativamente nele pra farmar os pontos, né? Tipo, o mais que eu passe... Eu não sei, mano, será que se eu passar 300... Acho que se eu passar na velocidade máxima já com o carro, ele já considera. É, tô me virando, mano. Beleza, os caras agora estão na bota do nosso Mano Lucas também, né? Brincadeira. Meu Deus, eu fui olhar pra trás e tirei foto, velho. Ô mania. Mano, nós estamos rápidos, hein? E o cara ainda buzina pra mim, o cara ainda tem essa audácia, né, velho? Meu Deus. Nossa, olha a merda que eu fiz, guys. Eu não ia conseguir virar, né, diga-se de passagem ali. Eu já tinha visto que a merda tava feita, né? Bora virar aqui. Vamos curvar. Aqui nessa parte dos containers, mano, mais pra frente eu vou ensinar vocês uma parada pra fugir da polícia com nível 5, mano, de pressão. É que eu acho que eu ainda não tenho disponível a garagem. Será que eu vou abrir agora essa parada? Não faço ideia, mano. Mas eu tô preso no meio dos containers aqui, me lasquei. Ô! 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 O cara faz tudo certo dessa porradinha no final. É muito triste, né, mano? Fala sério. Beleza, vamos lá. Não, vou trocar de carro. Não tem outro carro, porra. Não, tem assim, tem o Lancer, né? Filmezinho ou não? Filmezinho, né? Filmezinho ou não? Beleza, ó, noise bomb aqui de novo. O cara quer me ensinar a defutar, jura? É certeza que depois eu ter feito esse comentário eu vou bater o carro, né? Tirou uma fina ali, o cara é bom, hein? Isso é suficiente de falar, eu acho que alguém quer minha sede. Primeiro, vamos fazer uma derrota básica. Lembre-se, acalma no gás e caminhe-se. Você está derrota? Errou um pouquinho, mano, você errou um pouquinho. E aí? Ok, legal. Agora, vamos para a frente. Ah, está bem. E aí? 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 Nossa, agora ele vai me lascar, né, velho? 40 mil, velho? Peraí, que vai ter restart, né? Eita, que delícia esse barulho, ó. Você vai me dar esse RX-7? Eu faço 50 mil, mano, pela RX-7. Mano, calma. Não bota pressão, não. Ó. Tá bom, tá bom, não se perca. Ó. Foi só fazer uma graça pra vocês, guys. Vocês acharam que eu não sei defitar esse jogo, mano? Pelo amor, hein, meu? A gente tiveram 40, né, filho, ó, velho? Tá de saca, velho. Mano, só vocês acharam que eu não ia conseguir, velho. Vocês não bateram o carro ali, né? Caramba, quem tá ensinando quem aqui? Isso parece muito fácil. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai. Só para lá, graça, só para lá, graça. 110 mil, o cara me pediu 40, eu entreguei. Quase o triplo, velho. Caramba, que azar, velho. Eu estava esperando você ser bom. Isso me deu medo. Eu vou se preocupar no bom sentido ou no mau sentido, meu irmão? Deslizando sem deslizes. Pneu, opa, pneu de drift, ó. Coisa linda, hein? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o menu, guys. Ó, acertei de primeira aqui, velho. Opa. Ó, corrida nova de... Mano, mas aí é meio fuxo, porque eu não estou com pneu de drift, né, mano? Tem uma corrida aqui. Vamos fazer essa corrida aqui, mano. Hoje eu vou fazer as corridas da manhã, né? No último vídeo, a gente fez muita corrida da noite. Hoje eu vou fazer umas corridinhas da manhã aí. Eu também, mano. E você? Você está bem? Sim. Você está fazendo wheels, não é? Você não tem ideia. Um kart sem pedal me preocupa, tá? Pô, fiquei triste por ela, hein, velho. Queria poder ajudar, mas ela não quer me ajudar e fica meio, né? Guys, hoje eu vou fazer uma livezinha lá na outra plataforma, lá. À noite. Lá por umas nove horas. Jogando Fifa Street, mano. Vai ser Fifa Street 2. Vai ser provavelmente madruga adentro aí, então aproveitar o feriadão, guys. Bora jogar um Fifa Street. Desculpa, polícia. Não fiz por mal, tá? É que eu perdi a paz, né? Caguei também. Ficar dando explicação pros caras. Termina em primeiro, hein? Mano, me preocupou, hein? Acho que a Nikita não está aqui, velho. Com a Nikita é vitória certa. Ah, não. Ela está ali, ó. Grande Nikita na liderança. Ela sempre sai na liderança, mano. O Ícaro. O Gru. Mônica. A Mônica está aqui de novo. Fala, Mônica. A Nikita está em primeiro. Vamos nessa aí. Vamos formar uma grana agora, velho? Isso aqui eu vou precisar formar uma graninha também, né? Não sou de reputação que vive a pessoa, né, velho? Beleza. Vamos nessa. Beleza. Beleza. Três voltas, mano. Não é muito longo, não. Três voltas, não. Vocês não acham, assim, muito demais, não? Porque eu acho três voltas muito demais, né? Over, over. Bora. Bora. Tá vendo o benzão. Vou para a direita. Os caras são ligeiros, né? Os caras passam tudo na portinha que eu abri ali, só para não perder velocidade. Bando de safadinhos. Vamos nessa. Speed Hunters. Speed Hunters. Meu Deus. Estou destruindo o cenário, hein? Sorte que destruir o cenário não gera custo, né? Se gerasse também não ia apagar, né? Beleza. 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 Terminamos em primeiro, mais uma corrida. Guys, eu vou fazer o videozinho de hoje um pouquinho mais curto. Próximo vídeo a gente continua, beleza? Fizemos algumas corridas. Tem mais coisa para fazer. Começou a chover do nada, velho. A gente tem muita corrida para fazer. Deixa eu só ir para a garagem, mano. Só para validar tudo o que eu já fiz. Ô, cara. Apertei o botão errado, né? Como que para variar eu apertei o tal do botão errado, né? Cara, então, agora lascou, né? Ah, minha garagem é aqui. Eu consigo fazer viagem rápida? Espera aí. Eu acho que eu vi viagem rápida ali, mano. Se eu conseguir fazer viagem rápida, melhor, né? Consigo. Então vamos fazer viagem rápida aqui, guys. No próximo vídeo a gente continua. Deixa eu só encerrar o dia. Guardar o dinheirinho que eu ganhei, né? Cadê o dinheirinho? Não vai aparecer? Não vai, né? Beleza. 70 mil, velho. Tá bom, mano. Eu sou pouco apaixonado nesse carro, meu Deus. Assim, vocês sabem que eu amo Lancer, né? Mas a Mercedes A45 também me pega um pouquinho. Mas é isso, guys. Deixando isso aqui de lado, a besteira de lado. 76 mil de grana. Já é uma grana legal. Eu vou evitar mexer em motor agora sim, mano. Porque mais para frente eu pretendo comprar um motorzinho desse aqui bolado, velho. Que, mano, vai deixar nós, entendeu? Da hora legal. E aí... A gente vai tonando o carro, vai fazendo uns bagulhos, fechou? É isso, rapaziada. O Watch Dogs aqui também ligou o carro no celular e tô acelerando, hein? Fiquem bem. Um forte abraço. Tamo junto. Espero vocês mais tarde lá no Fifa Street 2. E é nóis. Fui! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.